Vai ser o Vasco, o Inter, o Coritiba ou o Atlético do INS? Quem vem? É agora. Capricha nessa bola. Dremito, vai aí? Eu não quero nem ver, eu não quero nem ver. Quem vem, hein? Vamos lá, qual vai ser o adversário do Marcílio Dias? Esse momento é histórico, importantíssimo. Quem vem? Atenção. Vasco da Gama! Eu falei que era o Vasco da Gama. É o Vasco! Marcílio Dias e Vasco. Eu tô arrepiado. Meu Deus do céu, cara. Boa sorte, presidente. Vamos enfrentar o Vasco. Vamos enfrentar o Vasco. Vamos lá. Vamos enfrentar o Vasco da Gama. Tô com coração na boca, cara. Vasco da Gama. E o Itajaí. Vem, paiê. Vem jogar aqui. Galera, Itajaí fazendo história, bora. Itajaí para o mundo, né? O Vasco da Gama é uma grande torcida no Brasil. Uma das, entre as dez maiores torcidas do Brasil. E como eu falava antes, aqui no litoral de... Nosso amigo ali, se tá emocionado, o Nilson.